E o patinho da Minas Gerais Embaixo ali é o antigo campo do Palmeiras Aí agora tem uma creche aí Ainda tem um campinho lá ainda Aqui está no final De tardinha aí Já estou anoitecendo Aí se você gostar Deixa o gostei aí Seja sempre bem-vindo Atrás da mata ali é o batalhão Do lado de lá ali é o bairro Canã A parte mais baixa é o Canã Lá em cima é a Rua do Pontal Ela beira no Eucalipto Betânia Tem um vídeo aí da Rua do Pontal aí, tá? Creche Tchau Tchau